Os heróis e as feridas não dói E na destreza eles podem voar Eles podem voar O Deus o céu e o mar Eles podem voar Mas eu não sei o ar Meditei nas palavras que eu ouvi De almoço na água da vera Os planos de Deus eu conheci O Deus o céu e 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 ele tem lugar em minha cruz E ele tem um sinal voar De alto das trevas e o levo do mar Ele quer me ensinar o mar Com Deus eu posso voar Com Deus eu posso voar E você vai alcançar O mar é aprender a amar Com Deus eu posso voar Com Deus eu posso voar E você vai alcançar Eu não sei, eu não sei Maravilha 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 Santo, meu amor Glória a Deus Glória a Deus Guado do que eu quero Ensinja a sentir o meu coração Toda a gente quer o meu Eu te sinto Eu quero o meu E querer respirar Eu já posso ouvir, ó Minha fé é minha e te adora Jesus, tu és o bom que me alimenta Ele que te alimenta essa noite Ele que te alimenta essa noite Venha descer o céu Venha descer o meu frio coração O teu amor Abraça-me Abraça-me Curar-me É Curar-me É, papai tá aqui É, louva-me É, papai tá aqui É, papai tá aqui Louva-me Agora essa dor, essa dor E vem sobre mim O teu amor Rescente Glor Aleluia Glória Aleluia Aleluia Glória a Deus, aleluia! 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 Coração Toca, humilde, toca, toca em todas as coisas que vem sobre mim Meu Deus! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia Eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu Pois ao teu lado é o meu lugar A meu, eu sou o meu, eu sou o meu É uma maravilha, tá chegando aqui Eu sou o meu, eu sou o meu Eu sou o meu, eu sou o meu Eu sou o meu, eu sou o meu Eu sou o meu Pois ao teu lado Eu sou o meu É o nosso lugar É o nosso lugar Para a minha Adeus Deus 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 A loba suplicando É Tem tudo Bota a palma pra gente Quem merece Aleluia